Severino Ramos da Silva, 38 anos de idade. Ele era a segurança da Justiça do Trabalho em Goiânia, Pernambuco, aqui vizinho da Paraíba e próximo à casa dele em Caporã. Então ele saía todos os dias, 18 horas, lá da Justiça do Trabalho de Goiânia e vinha na sua moto, um abróis, para a cidade de Caporã, onde ele morava com o pai, com a mãe e também com o filho. O que acontece? Quando ele chegou aqui na PB44, já a poucos quilômetros da sua casa, que é a Caporã, ele foi atingido com vários tiros. Ele caiu no meio da pista e a moto ainda saiu e entrou matagal adentro. Segundo informações que a polícia nos repassou aqui no local, é que na hora estava muito escuro, não tem iluminação pública aqui e depois das 18 horas aqui é uma escuridão, uma escuridão imensa. Então não deu para ninguém ver se quem atirou estava de carro, se quem praticou o crime estava de moto. Ninguém sabe ainda se os criminosos estavam escondidos aqui na mata, porque aqui era, como se diz, o caminho da roça dele todos os dias. Então ele passava por aqui todos os dias nesse horário, entre 18h15, 18h20, ele passava por aqui e não para casa. Então a polícia acredita aí que foi uma emboscada mesmo, ou então já vinham seguindo ele. Desde Goiânia, quando chegou aqui na escuridão, efetuaram os tiros contra o Severino. A Polícia Civil, o delegado Paulo Martins, também informou que a polícia já tem alguma pista para tentar elucidar o crime, mas não pode repassar para a imprensa para não atrapalhar o serviço da Polícia Civil, que já deu início já a partir da noite desta quarta-feira aqui na PB44, pertinho da cidade de Caporã, onde a vítima morava. A polícia acredita que possa ser uma tentativa de assalto, que tentaram assaltar ele, ou vocês ainda estão investigando isso? Não, essa hipótese é descartada, porque nada dele foi furtado. Nada dele foi levado? Nada dele foi levado. Agora nós temos uma investigação, que eu não posso fornecer para a imprensa, para não atrapalhar, que vai ser repassada para a delegada de homicídios, que vai dar continuidade das investigações. Eu fiquei sabendo, disse, bem uns 40 minutos depois, porque quando rolou a conversa lá na cidade. Tem um cara para cair de morte, falaram que é novagem, que é meu filho. E eu vim aí e realmente foi faltado, né? Agora não levaram nada dele, não entendi esse caso como foi aí. Não roubaram nada. Mas ele como trabalha em negócio de evento, né? Ele trabalha com a equipe de evento. Então ele fazia eventos também em Caporã, era? É. Não, em Caporã é assim, em qualquer cidade. Qualquer cidade. É, qualquer cidade. E também tem uma equipe de segurança. É, equipe de segurança.